Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais um vídeo rápido aqui. Estava vendo a matéria aqui agora sobre o Humuzinho. Está aqui a matéria. Humuzinho se entristece com conduta de Davizinho, que é um moleque que ele ajudou aí, um moleque novo lá do interior do Rio, uma cidadezinha pequena lá, enfim. Humuzinho se entristece com conduta de Davizinho e fala sobre o fim da parceria. Ele não me procurou. Aí eu fui ver os histórios do Humuzinho. Eu não cheguei a ver ainda o vídeo do moleque. Eu queria ver esse vídeo do moleque que o Xande postou no Instagram dele também, e até o Mumu também nos stories dele, falando que o moleque fez um vídeo debochando, etc. Cara, eu já vi histórias desse tipo aí no meio artístico, de artista maior, que ajuda um menor, que não é ninguém, que não existe, e que lá na frente, daqui a pouco dá uma merda de ingratidão, de que o cara sobe e começa a fazer sucesso e quer que... e dá um pé na bunda do cara que ajudou, não sei o quê, um monte de várias vezes. Já vi muitas vezes acontecer isso. Esse foi mais um caso. Só que esse caso eu acho que foi mais louco, né, meu? Porque o Mumu... Cara, eu conheci o Mumuzinho, quando ele nem existia praticamente aí, tava começando, meu. Tava começando mesmo, mesmo, mesmo. Encontrei ele uma vez em 2000 e... sei lá, 2007. Mais de 10 anos atrás. Mais de 10. Mais de 10, seguramente. Tava no Rio, tava indo pro DVD do Rodriguinho, lá no Via Show, meu. Acho que era 2007 isso aí, meu. E tava com outro empresário do meio artístico aí, que na época era empresário do Rodriguinho. Encontrei... Encontramos um Mumuzinho no aeroporto. Ele falando que tava indo gravar o Super Pop em São Paulo e que ele tava bancando tudo, que ele tava colocando o dinheiro da passagem, não tinha... A rede de TV não tava bancando nem passagem, nem hotel, nem alimentação, nem nada. Ele tava bancando, não sei o que, na luta, não sei o que, começando, que não era ninguém. Tava começando, não sei o que, mas tava na luta dele toda. Enfim, todo mundo conhece aí. Quem é do meio aí, enfim, sabe a história dele. O Dudu, até o Dudu. Dudu Nobre ajudou muito ele, enfim. Então é um cara que eu cheguei a conhecer. O cara é gente finíssima, meu. E parece ser muito correto. Nunca tive problema com o Mumu. Eu, praticamente, nunca tive problema com ele. Nunca trabalhei com ele diretamente também, tá? Nunca foi um dos poucos aí do samba aí que eu nunca trabalhei com ele. Mas sei que é um cara que tem a conduta correta. Limpa. Até o que eu saiba, né? E o moleque, esse Davizinho aí, meu. Quem é esse Davizinho? Ele tá de sacanagem ele alegando. O Mumu disse que ele alegou que... Ou ele, ou o novo empresário dele aí, que eu não sei nem quem é esse o novo empresário aí também. Nem quero saber, mano. O novo empresário dele aí falou que o Mumu tava explorando ele. Ele tava com a intenção de explorar esse Davizinho, não sei o quê. Explorar o quê? Se o Davizinho não existia, meu. Como artista. O moleque não existia como artista. Tô falando de pessoa, não. Tô falando como artista, ele não existia. O Mumu inventou o moleque. E se o Mumu vai monetizar o moleque depois, é negócio, pô. É negócio. Não é exploração nem nada, pô. Então, assim, eu não sei os detalhes todos. Não sei os detalhes todos aí. E também ninguém sabe que tá em segredo aí. Enfim, tá correndo processo aí, etc. Mas o que se leva a crer e por experiência de meio artístico, o que dá pra entender é isso. O Mumu pegou o moleque lá, que não era ninguém, não existia. Criou o moleque. Fez o moleque se tornar um artista. Aproximou ele de contatos importantes da música. Ferrugem, não sei o quê, etc, 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 etc. Até da Universal, pô. Até da gravadora, da Universal, o Mumu fez intermédio nisso aí, em relação a esse Davizinho. E aí agora o moleque faz uma presepada dessa, pô. Eu fui ver no Instagram desse moleque, desse Davizinho aí. Eu nunca nem acompanhei muito esse moleque aí. Eu vi que ele parece que tem um pouco de talento mesmo aí. Parece que tem talento. Esse talento tão foda também não, pô. Tem talento, moleque. Se lapidar legal, funciona. Dá pra tornar um negócio bom, como o Mumu tava fazendo. E eu vi que não tem uma postagem mesmo do moleque, não tem nada se pronunciando, não tem nada. Também o moleque não tem cabeça pra isso, né? E o empresário que tá por trás, o tal do empresário, que tá orientando pra ele, ó, não se pronuncia, sei lá o quê, sei lá o quê mais. Deixa o nego falar, sei lá o quê, segue a vida. E eu vi que o moleque tá até com agenda de show, e você vai tocar no Morro da Urca agora aí, num projeto legal lá, Arraial do Morro, não sei o quê, lá no Rio. Então assim, meu, é muito louco isso, né, velho? É aquilo, meu. O Mumuzinho fez a parte dele, meu. Fez a parte dele, já fez o bem, já. E quem faz o bem, retorna o bem. Quem faz merda com esse moleque Davizinho aí, ou esse novo empresário, ou sei lá quem, retorna a merda, pô. Então é só questão de tempo pra um Mumu ser abençoado ainda mais, que o moleque, o Mumu tem muito talento, e já tá muito bem na carreira, etc. Mas vai ser ainda mais, porque tem um cara lá em cima, tem um rapaz lá em cima que não dorme não, que vê todas essas coisas, pô. E esse moleque que faz merda, daqui a pouco a vida ensina pra ele e colhe, pô. É isso, meu. É muito louco isso, o mundo tá muito louco, meu, meu. É muito louco isso, Obrigado.